Renato e Cristiane, parabéns por dois anos da Escola do Amor, um programa muito interessante, muito importante para todos os casais, para todas as pessoas que tem no amor essa coisa tão importante nas suas vidas. Parabéns, continue assim, eu sou fã e assisto, viu? Obrigado, Roberto. Quando a gente investe no casamento, a gente deixa uma herança de um relacionamento feliz para os nossos filhos. E também para as pessoas ao nosso redor. Muita gente que desistiu do amor começou a crer novamente por causa das várias histórias de superação que trazemos aqui semanalmente. E se você é um deles, então deixe um comentário na nossa página da Escola do Amor, lá no Facebook. O endereço é este aí que você vê, facebook.com.br escola do amor. Digite direitinho. E é sempre bom saber que não só os casados têm sido beneficiados, mas também os solteiros. E como toda boa comemoração, tem um álbum para marcar o momento e guardar recordação. A Cris Flores nos ajudou a fazer o álbum com muito carinho e ela não deixou passar nenhuma página em branco. Aquela simpatia, com aquela toda simpatia dela, ela foi ajudando a gente a montar um álbum de memórias mais do que especial. E você vai poder conhecer um pouquinho mais de nós, os professores. Espero que não se surpreenda tanto. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui porque eu adoro festa. E vocês estão comemorando. Gente, dois anos só de recorde. Dois anos. Passou rápido, hein? Passou, bem rápido. E ajudando a gente, né? Sempre vocês. Então vamos fazer algo especial? Vamos lá. É um presente especial para vocês e para quem está em casa também. A gente montou um álbum especial da vida de vocês, do casal, do amor de vocês. Você vai ficar com o álbum, você com o marido, como homem da relação, você vai ser o dono do álbum. E a gente preparou algumas fases da vida de vocês. E vocês vão poder escolher algumas fotos que representam aquilo que vocês gostam mais naquele determinado tema. Pode ser igual, pode ser diferente, vocês que sabem. Então a gente vai começar com o começo. Então aqui, começou, quando vocês se encontraram, aquele primeiro olhar, aqui o pedido de namoro e o pedido de casamento, ou o pedido de casamento, o casamento que vocês preferirem. Ok. Pode escolher, Renato. O pedido de namoro. O pedido de namoro. Por que o pedido de namoro? Porque foi bem inusitado. Foi? Então conta pra gente que a gente adora inusitado. Porque começou assim, um amigo mútuo nos apresentou um ao outro. Nós tivemos um primeiro encontro num restaurante, mas com um amigo presente. Então foi só um primeiro contato e tal. Nós gostamos. Continuamos conversando. Mas uma ou duas, no máximo três vezes depois disso, informalmente. Não chegamos a sair. Nisso, deixa eu explicar o meu lado. Tá bom. Nisso, meu pai está o tempo todo. Quando é que aquele rapaz vai me pedir? Pedir você em namoro. Mas ele não falou em namoro ainda. Não, fala pra ele, hein, que ele tem que me pedir primeiro. Aí eu tive que juntar as energias, a coragem, pra ir até o pai dela. E aí o encontro, pensando que eu vou chegar lá, o pai dela vai me receber, vai sentar, vai me perguntar algumas coisas e tal. Ele mandou me chamar, estava na sala, com umas 15 a 20 pessoas, em reunião. Aí ele fala assim, pode falar. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Então eu me preparei, eu me preparei pra falar com uma pessoa que já não era fácil. Lógico. Com o pai dela, agora falar na frente de 20 pessoas foi um desafio. Foi um grande teste, uma prova de amor de verdade. Então, por isso que desses três aqui, eu acho que o que mais, assim, tem história é o pedido de namoro. Foi mais instigante. Pra você também, Cris? Eu acho que... Eu vou falar do pedido de casamento. Ótimo. Que também foi mais ou menos a mesma coisa. Nosso jeito é... A gente não teve aquela coisa, assim, festa, não foi? Foi assim, a gente já estava namorando há uns seis meses. Aí ele chegou e falou assim, eu estava pensando em casar. O que você acha? O que você acha? Aí por dentro eu estava... Agora vai, agora vai. Aí eu... É. É. A gente tem que fazer difícil, né? Tem que só fazer difícil, né? É, ela sempre fez bem esse jogo. Desde o início. Aí, bom, aí ele saiu e ele ia voltar à noite. E ele ia conversar com meu pai depois, né? Numa outra oportunidade. Só que eu... Ele saiu, eu fui direto, falava pra todo mundo da minha família. Olha, ele me pediu casamento. Ué, mas como assim? E não veio aqui? Ele não me pediu pra casar com você. Aí eu, não, pai. Ele vai falar. Não, eu quero saber. Ele vai falar comigo. Calma, pai. Aí quando ele veio à noite... Novamente na frente de quem... Tinha outras pessoas lá na minha casa. E meu pai, Renato. Aí eu, vai embora, Renato. Vai. Vai embora. Como assim? Seu pai tá me chamando. Não, acho que não. Renato. Aí, olha, seu pai tá me chamando. Eu, ai, não. Já sei o que ele vai fazer. Ai, meu Deus. Aí o Renato foi lá assim. Aí tava lá todos os amigos dele. Quer dizer que você tá querendo casar com a minha filha? E... Foi mais uma oportunidade, assim, né? Embaraçosa, né? É. Também assim. E foi assim. Diferente. Nada do que a gente planejava, né? Nada do que você idealizou, aconteceu. Por isso que é tão inusitado e é tão bacana de contar, não é? Porque às vezes é isso. A gente idealiza muito, né? De uma relação. E aí quando não acontece daquele jeito, você decepciona. Você fala, ué, por que não? O jeito que foi não ser mais bacana, né? Funcionou, né? É isso que importa. É funcionar. Então vamos lá pra no álbum. Então vocês podem colocar aí. E eu vou tirar aqui o encontro. Agora é nostalgia. Nostalgia é o lazer, é a hora que vocês vão relaxar. Hora que vocês escolhem um destino pra viajar, pra passear. Não pra trabalhar. Pra passear. Porque vocês trabalham bastante, né? Vocês viajam muito a trabalho. O que vocês preferem? Eu tô achando que agora eles não vão escolher o mesmo também, não. João. Praia ou campo? Pode começar você, Cris. Praia? Você tem cara de praia. Eu sou do Rio. Não é? Ele te acompanha na praia? Ele já... Ele vai só pra me agradar. Ele gosta muito. Não, não é que eu não gosto de praia. Prefiro a piscina. Mas não deixo de gostar da praia. E é entre campo e praia? Praia. Praia também. Ah, e agora eu quero... Porque vocês já moraram em vários lugares no mundo, né? Então a gente selecionou aqui alguns lugares pra vocês escolherem um lugar que foi marcante. Que simboliza algo importante pra vocês. Eu imagino que todos os lugares tenham passagens importantes. Mas aquele que... Vamos resumir nesse lugar aqui. Bom, eu escolheria Londres. Londres. Eu também. Ah, eu adoro Londres também. É o máximo. Nós passamos 10 anos no total em Londres. Foi o maior desafio. Onde nós encontramos muitas dificuldades por ser uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado. O povo também um pouco assim, inicialmente resistente à proposta do que nós fomos lá realizar. Porque nós fazemos um trabalho junto com as pessoas, ajudamos as pessoas e tudo mais. Então foi assim uma barreira, uma muralha pra gente quebrar. Mas conseguimos quebrar e por isso trouxe uma realização muito grande pra gente. Mas assim, mais pessoal, foi em Londres que a gente conseguiu se resolver no casamento. Ah, que legal! Foi, porque foi aquele telefonema, né? Nós contamos no livro a história. O que a gente conta no casamento blindado aconteceu em Londres. Você foi pra um país frio, né? Onde as pessoas são mais fechadas e você conseguiu lá se abrir. Muito bom, muito bom. Agora é o seguinte, cinema, teatro ou jantar em restaurante? Cinema? Cineminha! Se eu pudesse assistir a três filmes de uma vez. Ah, é? Você também prefere cinema? Olha aí. Eu aprendi a gostar também com ela. Eu prefiro a casa. De todos os trens eu prefiro a casa. Se não ia ter... Ia estar colada aqui também. Você prefere o cinema em casa? É, o cinema em casa. Então tá. Agora a realização. Qual o livro que mais te marcou? É a Mulher V. Esse aqui. Eu me realizei muito escrevendo o livro. Até hoje eu me realizo porque outras mulheres têm se realizado através do livro. Então eu tô sempre recebendo comentários de mulheres que cuidaram. E eu fico muito feliz por isso. E pra você? Pra mim foi o casamento blindado. Só um ponto sobre a Mulher V, porque o que pra mim esse livro fez foi que quando ela terminou de escrever, ela deu pra mim, olha, dá uma lida no livro, edita. O que você acha? E pra mim pensar, não. E a Mulher V, como é que eu vou agora editar o livro de mulher, assunto de mulher? Eu pensei, um fardo. Mas quando eu li o livro, foi muito bom porque o livro me deu uma nova visão, não somente dela, mas da mulher em si. Que eu acho que é uma coisa que poucos homens fazem e poucos homens têm. Agora, o casamento blindado, ele tem sido um projeto bem assim, que traz grande satisfação pra gente, exatamente pelo feedback que a gente recebe dos casais. Nós abrimos o nosso coração neste livro, contamos os nossos problemas e pensamos, poxa, se a gente tivesse tido esse livro no início do nosso casamento, a gente teria evitado tantos problemas. Então, vamos fazer isso aos casais. Hoje a gente aprendeu batendo cabeça. Vamos então contar um pouquinho pras pessoas. E exatamente o que a gente pensou é o que está acontecendo. As pessoas estão nos escrevendo, agradecendo. São milhares de casais que nos contatam e dizem, olha, você salvar o nosso casamento. E isso traz uma satisfação muito grande pra gente. Vamos falar de ritmos, Alguardo. Vocês gostam de dançar? Eu gosto. Gosta? O Renato também gosta. Gosta? Gostamos de dançar. Então vamos falar dos ritmos aqui. O que vocês... Não sabemos, né? Eu não sei, principalmente. Quem já viu o início da Escola do Amor, acho que o primeiro programa na Record, nós demos... Deu na cabeça de fazer uma dança. Quando você dança, você parece que libera alguma coisa dentro de você, uma alegria. A gente sente bem, não sente. Eu não sei sobre isso de vocês. Eu não sei se alguém sabe, mas eu não sei. Olha, pagode, samba, pagode, blues, jazz, blues, rock ou música clássica? Pra mim vai ser uma descoberta hoje aqui, viu? O que vocês escutam quando estão em casa, no carro? Pra mim, música clássica. Música clássica? Pra mim, rock. Rock? É que nem eu, é mal de Cristiane, então. Sério? O que você gosta? Eu gosto de música pop, música assim. Eu gosto de... Eu gosto também de música clássica, muito. Mas tem horas pra música clássica e tem horas que é mais divertido ouvir. Principalmente, assim, depois do programa, a gente volta pra casa. E eu quero ficar ouvindo esse rock. Não deixo de gostar do rock. A música clássica, pra mim, eu admiro muito a habilidade dos músicos. Já assistimos orquestras e algo assim que fala mais do que a música em si, pra mim. Ah, e agora acessórios. Agora eu quero ver. Já peguei. Já pegou? Sapato. Sapato sempre dá na gente, né? Não tem como, né? É, pode engordar, não tem problema. E ele dá um charme, assim, na roupa, né? Eu gosto muito. Gostaria de ter mais. Mas pra ele eu tenho um sapato o ano todo. E foi por isso que nasceu o título do livro Melhor Que Comprar Sapatos. Porque ela tava perguntando pra mim um dia, qual o título do livro que eu vou dar? Aí, isso, aquilo, tal. Não, não. Aí eu sei que não, não. Não tá legal, tal. Aí eu perguntei, como o livro é pra mulher? Eu perguntei, o que que a mulher gosta de fazer? O que que você mais gosta? É lá. O que eu mais gosto? Gosto de comprar sapatos. Então, esse livro é melhor que eu comprar sapatos. Comprar sapatos. Muito bom. Sensacional. Foi aí que nasceu. Agora você. Relógio. Olha que gravadorita. E também um sapatênis aqui pra, né? Olha, eu não sei se quem preparou isso teve uma dificuldade muito grande. Mas, você pode ver, eu quase não uso relógio. Não gosto de usar gravata. Uso porque às vezes tem que usar. Tem que usar, não tem jeito. Talvez eu tenha que ir, então, pelo sapato aqui por falta de opção. Porque eu vou mais pelo conforto. Eu gosto do sapato confortável. Ou um iPhone, ou um iPad com um acessório de... Com uma ferramenta, talvez. Vamos falar de estilo aqui com vocês. Você prefere um estilo mais esporte ou casual? É. Eu diria o esporte porque é mais... Ainda é mais confortável do que o casual. Tem menos acessórios. Tem menos acessórios. Tem menos acessórios. Fazer mala com ele deve ser ótimo, né? Pra viajar. E você, Cris? O que você gosta? Mais elegante. Mais elegante. Você tá sempre elegante. Gosto muito, muito de elegante. Casual, se for assim elegante, eu gosto. Por um casual pro cinque. A gente é acessórios. É, aí tudo bem. Ah, e agora. Me falaram que vai ser polêmico esse assunto aqui. Aí vocês vão me contar por quê. Eu já tô vendo, né? O cabelo. Fotos de mulheres bonitas. Agora é ele que vai responder primeiro. Eu tô. Você prefere o cabelo moreno ou o cabelo loiro? Olha lá, hein? Me fala. Quero só mesmo. A Cristiane, ela é um pouquinho mais escura do que ela tá agora, né? Eu gosto da cor natural dela. Mas eu acho que eu acostumei tanto com ela mais... Um cabelo mais loiro que eu diria loiro. Loiro. Muito bom. Mas eu já pedi pra ela ousar. Resposta sim. Acertou. Eu já pedi pra ela ousar uma vez. Uma vez ela até fez de ruiva, né? É, eu já fiquei ruiva. Eu também. Eu já cortei meu cabelo assim, ó. E eu ia te perguntar isso agora. Será o curto ou comprido que vocês preferiam? Então, mas ele tava brincando comigo. E você cortou? E ele falou, corta tudo. Corta sim. E eu fui lá e cortei. Pra agradar. E ele falou que... Você tá chorando? Não, não é bem assim a história. Eu disse, corta curto, corta curto. Porque quando a gente... Quando ela casou, ela casou com o cabelo curto. E eu gostei muito do corte que ela fez. Você vai botar o curto também? Você vai botar o curto também? É, ele gostava do seu cabelo curto no começo. E aí eu fiquei falando com ela um tempo, tal, tal, corta e tal. Mas aí quando ela chegou, ela chegou com aquela cara de, ah, eu destruí meu cabelo. Então como ela tava tão arrasada, eu acabei soltando. Eu falei, não, era brincadeira, você não precisava ter feito. Ela achou que... Aí piorou a situação. É, piorou a situação. É sempre assim. A gente tenta arrumar e acaba piorando. Vocês são bons garfos? Comem bem? Eu como bem. Nós comemos bem. Nós comemos bem. Temos aqui, atualmente, temos aqui massa, uma boa massa, piquenique, churrascão e coxinha. O que vocês preferem? Como eu tô com fome agora, se eu fosse pedir desses pratos aqui, eu pediria esse espaguete. A macarronada, pode trazer a macarronada. O espaguete. É, gosto muito de massa. Quando vocês moraram fora, vocês sentiram falta, assim, de churrasco, de coxinha? Ah, é, né? Churrasco muito. Nós costumamos dizer que o brasileiro não sabe a cozinha que tem. Verdade, né? Porque a cozinha de muitos países por aí, que às vezes até se gabam de serem isso e aquilo, perde para a cozinha brasileira. Pode botar todos, se você quiser. Vocês gostam de arroz e feijão? Sim? Muito. Não, em casa eu já sempre comeu arroz e feijão todo dia, na minha família, né? Eu casei, eu fiz o Renato também comer arroz e feijão todo dia e feijão preto. E agora, hein? O que vocês preferem? Cachorro, gato ou planta? Cachorrinho, por quê? Senão eu pegaria os dois, mas eu sou elégica e gato. Então, cachorrinho. Cachorrinho. E você? Planta, né? Planta, né? Eu preferiria nem um. Nem planta. Ou então a planta. Mas... De plástico, pra não ter que cuidar. É, planta de plástico. Eu tive que aprender a tolerar. Nós tivemos uma poodle, né? Em Londres. E eu ignorei a cachorrinha por quase dois anos. Sério? Não, porque era mal, mas eu... Ele não gostava. Eu prefiro... Eu prefiro não ter, eu prefiro... Acho que é a questão da praticidade, da limpeza pra mim, então eu prefiro não ter. Mas aí depois... A cachorrinha gostou ele. Ai, meu Deus. E como eu vi que ela não ia desistir também, então era uma batalha perdida, eu tive que aprender a gostar. Então, eu acabei gostando dessa cachorrinha e hoje nós temos um... Ela morreu depois... Aliás, morreu na véspera da estreia do primeiro programa da Escola do Amor. Olha! Ela tava com os olhos inchados no primeiro programa. E foi ao vivo, né? Imagina. Nossa. E hoje nós temos um cachorrinho. É, como é que chama? Seven. Seven! Que graça, que raça que é? É o Spitz. Ai, que graça. Igual a Paçoca, do Celso. Lindo, lindo. Temos as palavras. Pra vocês escolherem as palavras que simbolizam essa relação de vocês, desde o início até hoje. Ok. Respeito. Respeito. Cidade. Tá. Conquista. Ok. Raiva. Só deve estar pensando, por que raiva? Vou explicar. Eu coloquei a raiva porque me fez lembrar de que eu tinha um problema com raiva. Ou seja, todos sentem raiva, um momento ou outro na vida. Mas eu não sabia administrar a minha raiva. Então, no nosso relacionamento, quando ela fazia alguma coisa que eu ficava com raiva, eu implodia, me fechava e dava um gelo nela. O tratamento do silêncio, né? E aí, vem a explicação do porquê do perdão. Então, eu tive que aprender, ao longo do meu casamento, a administrar a minha raiva, processar as emoções negativas e usá-las da maneira positiva. E isso fez uma mudança muito grande em mim e também para o casamento. Então, por isso a raiva aqui. Aí, também explica, também, por que foi muito difícil. Porque ele implodia e eu sempre fui de falar logo. Não tem essa coisa de estar aguardando uma água, né? Então, foi muito difícil essa diferença de temperamento. Conquista, porque eu já gostava dele. Mas, eu queria que ele me conquistasse e ele conseguiu. Quer dizer, eu já era conquistada, né? Já estava conquistada. Deixei ele trabalhar, né? Deixei ele trabalhar um pouquinho. Ela queria que eu pensasse que eu tinha que conquistar. Então, ela conseguiu. Talento, porque ele é muito talentoso. E muito inteligente. Eu ia falar isso para você também. Com a moda. E carinho, porque existe muito carinho entre nós. Companheirismo, a gente também... Porque a gente trabalha junto. Então, a gente tem esse companheirismo o tempo todo. Então, é o seguinte. Como eu fui convidada para participar, eu também escolhi uma palavra. Eu acho que essa palavra define o que são vocês dois. Amor. Ok. E trouxe também o continua. Porque essa história está só começando aqui na Record, né? Que dois anos ainda é o bebê, né? É. Se Deus quiser, vai ter muito tempo ainda pela frente. E a história de vocês também. Se Deus quiser, também continua com muito sucesso e com muita lição de vida para todo mundo que assiste vocês, tanto no minuto do casamento quanto na escola do amor. Porque parece um minuto pouco, mas em um minuto vocês ensinam muito para todo mundo todos os dias. E só com o respeito que a gente vê que vocês têm entre vocês, é que a gente consegue construir uma relação de verdade. Então, parabéns por esse período aqui na Record. Que seja muito longo, que continue bastante. E eu nem vou desejar que vocês continuem juntos, tenham mais amor, porque é impossível. Não ser o contrário. Obrigada e parabéns. Ok. Obrigado por você por isso.